Um, dois, um, dois, treze Um, dois, um, dois, treze Um, dois, um, dois, treze Seja como for Há de vencer O grande amor E há de ter um coração Um, dois, um, dois, um, dois, treze Um, dois, um, dois, treze Um, dois, um, dois, treze Haja o que houver Há sempre um homem Para uma mulher E há de sempre haver Para esquecer Um falso amor E uma vontade de morrer Seja como for Há de vencer O grande amor E há de ter um coração Com um peda Para quem chorou Um, dois, um, dois, um, dois, treze Um, dois, um, dois, um, dois, treze